Hey hey hey, salve salve, hey, você que quer ser um streamer ou até mesmo um criador aqui do youtube ou da twitch ou de alguma outra plataforma como o facebook, eu vou estar mostrando aqui para você como você pode estar fazendo isso e pelo seu celular beleza, então se você já gostou desse tutorial já deixa aquele seu like para nos apoiar, se inscreva se ainda não for inscrito e compartilhe para o seu amigo para ele também se tornar um streamer, e vamos ao vídeo. Pessoal, este aplicativo é o do Record, após vocês terem baixado ele aí na Play Store, vocês abrirão ele aqui, ele pedirá aí uma permissão, se você permite, já vai aparecer aqui a barra de ferramentas do lado, uma breve explicação tá pessoal, vídeos e configurações, gravar é o primeiro, vídeos e configurações, caixa de ferramentas de gravação, e criador de live, então os dois para esse tutorial, então esses dois primeiros, ok? Passar aqui, deixa eu minimizar, então pessoal, esses dois primeiros, primeiro eu vou explicar para vocês como que vocês fazem para estar gravando, vocês clicam nesta bolinha de gravação, vai ter uma permissão, vocês permitem, e dá ok. Irá capturar tudo que for exibido na tela, ou seja, assim que você iniciar aqui, já começa a estar gravando, começa aí, depois de 3 segundos, aí começa a gravar. Nesta engrenagem, no canto superior direito, é onde vocês podem estar usando, para configurar aí, as suas gravações, ou até mesmo a sua live, ok? Eu deixo aqui a resolução em 720, isso daí dependerá, basicamente, da sua internet, qualidade de vídeo, eu uso, recomendado, eu não mexo aqui, porque ele já vem praticamente nessas configurações, tá pessoal, ele fica automático, as configurações aí do seu aparelho. Aqui, esta parte grava áudio é muito importante, se não tiver aqui selecionado, que selecione, pois se não, na hora que gravar, não vai gravar nada. Tem mais alguma coisa, modo de gravação, ocultar a janela de gravação, é legal também, caso você não queira mostrar aí, até mesmo o aplicativo que você esteja gravando, ou para não deixar nada mais na tela, não for o que você queira, né? Vocês podem estar gravando GIFs também, tá pessoal, vocês selecionam aqui, aí vocês fazem uma GIF aí, uma filmagem bem rapidinha. Marca d'água, galera, vocês podem estar até colocando, porém, se eu não me engano, já tem que pagar aí alguma coisa. Vamos voltar aqui ao aplicativo, agora vou explicar para fazer lives, ok? Vocês podem estar fazendo aí no YouTube, no Facebook, ou até mesmo no Twitch. Vocês clicam em Live. Tem aqui já uma propagandinha, vamos pular. Aí vocês escolhem a plataforma que vocês querem. Pode ser no YouTube, Facebook, Twitch, Twitter, RTMP, ou até Multistream, que é mais de uma plataforma ao mesmo tempo. Então, vamos clicar aqui no YouTube. Você vai pedir uma permissão, tá pessoal? Vocês aceitam. Só permitir. Após isso, como vocês veem aqui, está um canal aí secundário meu, tá pessoal? Para alterar o canal, vocês podem estar vindo aqui em configurações. Escolher o seu canal do YouTube. Aí, aqui vocês mudam, caso vocês, igual eu, tenham mais de um canal aí, no mesmo, na mesma conta, ok? Ok, pessoal. Aí, depois que vocês tiverem configurado tudinho aqui, vocês também podem estar colocando aí o banner. Eles vêm na engrenagemzinha. Coloca aqui, definir capa da transmissão ao vivo, beleza? Aí, aqui vocês clicam em alterar para colocar a capa que vocês quiserem. E pronto. Depois que tiverem trocado a capa, dado o título, a descrição e o título do jogo, é só dar go e ir para a live, beleza? Agora eu vou mostrar para vocês aqui algumas coisinhas quando estiver em live. Aqui no meio do lado esquerdo, temos um ícone, uma ferramenta facilitada, onde você pode estar configurando. Você pode até estar tirando o chat. Pode estar configurando, colocando a câmera, a webcam sua. Dos casos, o celular aí tenha uma câmera. O áudio, você pode estar colocando o pincel e rabiscando na tela. E no chat, pessoal, vocês podem estar escrevendo aqui, ó. Mandando. Vai estar aparecendo aí lá na sua live. E os comentários também estarão aparecendo aqui, tá, pessoal? Então, espero que vocês tenham todo o sucesso do mundo aí, na carreira como streamer e criador de conteúdo aqui no YouTube ou na plataforma que vocês escolherem. E aguardo vocês no próximo tutorial. Vem com Deus. Fui! Ok, ok. Só para não me esquecer. Para vocês finalizarem aí a live, galera. Aqui vocês podem estar pausando nesse segundo ícone aqui. E no primeiro, vocês podem estar finalizando, ok? Deixa eu já finalizar. E é isso aí. Fiquem com Deus. Fui! Fui!